Pugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Olha os cavalos voltando, olha os cavalos no zinho, ó Cavalo paradão, versão brasileira, herda ativista Vem mulher, vem galopando, que o cavalo tá gostando Vem mulher, vem galopando, que o cavalo tá gostando Cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado Cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma, ela toma Ela vai pra trás, ela toma, ela toma Só porque eu sou novita, pensando que eu sou criança Pega na minha balança, bota, bota, bota a boca Pega na minha balança, bota, bota a boca Soca na pista, dele de quatro, de quatro, soca mais forte na boca Desce na pista, sobe na pista, desce na pista, sobe Pedereca, suicida, indica, indica Pedereca, suicida, indica, indica Pedereca, suicida Galopa, 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 galopa Depois senta e rebola, galopa, 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 galopa Deixa que eu vou sentando, quero ver ele gritar Convoco minhas amigas pra elas te machucar Tá olhando novinha, por que que é por... Eu sento de jeito, te dou um sacode As minas já tão preparadas, elas tão viciadas no sexo hot Larga de ser idiota, elas tentam dando cabalhota Chupa só a cabecinha, cuidado novinha que isso entorta Sou a MC, sai com meu bonde, vem quem pode Se tá com isso mole, vem aqui que nós te... Pugibu, 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 pugibu Olha os cavalo voltando Olha os cavalo do senhor Cavalo caradão Versão Brasileira, RBXX Vem mulher, vem galopando Que o cavalo tá gostando Vem mulher, vem galopando Que o cavalo tá gostando Cavalo ficou danado Galopa de frente, galopa de lado Cavalo ficou danado Galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma, ela toma Ela vai pra trás, ela toma, ela toma Só porque eu sou novita, pensando que eu sou criança Pega na minha balança Bota, bota, bota a boca Pega na minha balança Bota, bota, bota a boca Galopa, 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 galopa Depois cê tá aí no rebola Galopa, 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 galopa E aí mulher? Deixa que eu vou sentando Quero ver ele gritar Convoco minhas amigas Pra elas te machucar Tá olhando malvinha Por que que é bonito Eu sento de jeito, te dou um sacode As minas já tão preparadas Elas tão viciadas no sexo hot Larga de ser idiota Elas sentam dando cabalhota Chupa só a cabecinha Cuidado malvinha que isso entorta Sou a MC, tá aí Com meu bonde, vem quem pode Se tá com isso mole Vem aqui que nós te...